O mundo está cheio de pessoas que cometem maldades dizendo que estão sendo usadas por Deus. Infelizmente, o tempo inteiro aparece alguém amaldiçoando, espraguejando, xingando, dizendo que Deus a está usando. Por que esse tipo de coisa acontece, meu irmão? Por que as pessoas estão desse jeito? O que a Bíblia diz é que o espírito de engano colocou um véu sobre as nações e cegou as pessoas. Eu sei que quando somos machucados, feridos e maltratados, a primeira sensação que vem é da gente ir para cima e pagar com a mesma moeda. Só, amado irmão, que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11, no verso de número 26, que Deus coloca diante de nós a maldição e a bênção para que nós possamos escolher. Quando a Bíblia diz que a bênção e a maldição estão diante de nós, o primeiro entendimento que me vem à mente é que Deus está dizendo que eu devo escolher se você é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Se eu vou ser uma pessoa que perdoa, se eu vou ser uma pessoa que não aceita o convite para as desavenças, ou se eu serei alguém que ando por aí desejando o mal alheio. Se você está passando por um momento como esse, alguém que deveria estar lhe abençoando, estar te amaldiçoando, alguém que deveria estar lhe ajudando, estar te perseguindo, ore, meu irmão. Porque a única maneira das trevas serem decipadas é através da luz. Se você quer realmente vencer esta situação, seja luz. Não aceite o convite para o embate. Não aceite o convite para a desavença. Segure a sua língua dentro da boca. Não aceite o convite para você amaldiçoar também essas pessoas. Seja luz e com certeza o demônio que infelizmente está usando a vida desta pessoa cairá por terra. Tá certo? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que esta palavra venha ao seu coração como um refrigério. Seja bênção. Seja bênção. Porque a única coisa que a maldição traz para a vida do ser humano é destruição. Mas a bênção atrai Deus para que ele esteja conosco, mesmo nas adversidades. Tá certo? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.